Quando eu olhar bem nos teus olhos, te abraçar, é o meu desejo, poder dizer, Jesus, eu amo você. Poder estar assim tão perto, nesse momento é que eu preciso, meu coração é teu, sem potência não desisto. Ei, 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 vem. Tanta saudade, eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Só vocês querem ouvir bem fora. Tanta saudade, eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Você já parou pra pensar nessa letra que um dia você vai estar face a face com o rei dos reis, o Criador? Quando eu olhar bem nos teus olhos, te abraçar, é o meu desejo, poder dizer, Jesus, eu amo você. Poder estar assim tão perto, nesse momento é que eu preciso, meu coração é teu, sem potência não desisto. Tanta saudade, eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Tanta saudade, eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu carinho, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Tanta saudade, eu sentirei de ti, nunca mais você chegaram vivos juntos, entendeu? Toque amor no meu coração As mãozinhas lá em cima, vai Mulir, aproveite esse momento que é único Eu vou te dar um amor Eu vou te dar um amor Amém. Amém.